Galera, é um negócio gigante. Finalmente chegou o dia de construir a nossa nova base forte. Vamos hoje fazer a primeira base no Sons of the Forest. O que você achou aí? Sensacional aí no The Forest, cara. Eu tô curtindo a música, rapaz. Chega a dançar aqui junto com ele, ó. Tá top, né, cara? É, cara. Nós estamos no... Cara, o que eu achei estranho nessa aqui... Nessa... Não sei se é base, que é o nome desse negócio, que tem um bicho aqui, ó. Tu viu que antes tinha um cara chorando pela morte do outro? Aham, que doideira, né? É, eu achei isso... Ah, estranho. Subia em cima do outro e ele ficava lá. Caralho, mano. Mas é... Cara, será? Será? Eu posso estar enganado. Posso estar enganado. Mas será que às vezes... Essas pessoas que estão aí, que estão chorando... Será que é de algum avião que eles derrubaram depois? Ou... O que eu achei estranho... Que a pele dele estava diferente. Só estava pintada. Tipo, eram pessoas normais. Por isso que eu achei estranho. Pois é, cara. Que doideira, né? Do nada chegou outro ali, ó. Um braço. Agora eu não sei se tem que esperar um tempo ali assar ou só coloca e já come. Pois é. Eu vou esperar um pouco, cara, pra ver. Essa é a minha dúvida também. Eu acho que tem essa física aí. Tem que esperar um pouquinho pra poder... Tem que ver se ele vai mudar a textura, sei lá. Aham. Vai se estragar, né? Vou deixar pra ver. Não fala, cara. Aí, ó. Ah, ele muda a textura, Zé. Aham, ele muda a textura. Será não? Que filé, aham. Oxe, por que eu peguei teu peixe? Oxe, nós bugamos o peixe. Nós dois comemos o peixe, Zé. Não, eu tinha posto dois peixes. Ah. É que eu posso ter que esperar assar agora, Zé. Que filé. Nossa, literalmente. Que filé. Olha lá. Eu comi um braço assado aqui. Comi... Enchi a barriga agora. Eu vou tomar água do próprio lago. E, ó. E, cara, nós vamos fazer aqui perto desse lago aqui, nossa nova base. Onde vamos fazer, será? Cara, tava pensando em fazer meio perto aqui, ó. Ou do lado de lá, ou ali, onde eu não estava ali. Qual lado que se diz? Mais ou menos. Ah. Aqui. Oxe, o que eu posso fazer aqui com isso aqui? Oxe, as ideias. Ah, dava de fazer... Olha o Kevin com o peixe aqui, ó. Ah, Kevin. Pescador. O homem que pega na vaga. É, nós podia fazer ou pro lado de lá ou pro lado de cá, cara. Onde que você acha melhor pra fazer? Por mim. Pra cá tem uma visão legal e tem bastante do lado aqui, ó. Pra que você? Não, aqui ia ficar legal, né? Tomar conta desse trem aqui, ó. Pegar pra nós? Né? O que que tu acha? Será que tem como? Tem. Ah, Zé, olha aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa florzinha branca aqui, ó. O que que é? A chicória? Não, esse que dá de comer que tira fome, ó. Ó, essa florzinha branca, ó. Pega aí pra você ver. Como que é o nome? Fugiu agora que o nome é... Mas eu tô ligado, mas ela tira... Ela até aumenta a estamina. Aham. Ficou, Mela. Eu tô ligado qual que é. Oi, e como é que faz os negócios pra construir aqui? Como é que é, será? Cara, aqui é bem doideira. Eu já tava vendo como é que faz a construção. A gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que pegar... É... Aí, né? As madeiras... Não tem mais aquele sistema que a gente usava aí na... No outro The Forest. Ah, achei uma maleta aqui, ó. Não tem mais aquele sistema não. Aham, é bem diferente, cara. E... O que que acontece? Aqui, você precisa... É... Você precisa fazer... Pegar uma... Tipo, a... A tora. Aí você vai colocando ela em todos os lugares. Tipo, pra montar o chão. Você tem que fazer os quatro cantos pra depois você vir fazer o meio. Cortar primeiro a... Aham. É bem doideira, cara. Eu cortei. Agora, o que que eu faço com isso? Pera aí, eu tô catando... Catando coisa arada aqui, ó. Já vou aí onde tu tá. Aí você vai ter que pegar ela na mão. Pega ela na mão e vai olhando aí pra ela. Até ela... Dar um... Tipo, no chão. Ficar um negocinho branco pra tu poder colocar ela. Ah, daí no mouse... Tu pode trocar. Aham. Pera aí, eu já tô indo aí. Eu só não entendi. Isso aqui vai fazer o que? Vai fazer o piso? Pera aí que eu já vou aí. Pra te dizer. Tem mais coisa. Tô coletando comida, pedra aqui no chão que eu tô achando aqui. Oxe, babosa. Quem quer aqui? Você é? Eu peguei uma antes. É, eu... Eu peguei uma babosa antes, cara. Oxe, eu tô dormindo aqui. Que aí? Tem a vida e tô ali no chão. Bem de boa. Caralho. Eu tô achando bastante essas florzinhas brancas, cara. Tô aproveitando que... Isso aqui vai ser útil pra nós pra comer. Tá bom, ela tira a sede, tira a fome. Aham. Pois é, cara. Então, é... Deixa eu voltar pra lá onde nós tava, lá perto do lago. Que lá vai ser melhor pra gente fazer. E vamos começar aqui. Aqui já tem até a tora, já. Essa aí foi a que eu cortei? Tem as tora. Beleza. Vamos puxar pra lá, então. Oxe, tem bicho? Sério? E na minha frente? Oxe, eu achei que era tu. Parece uma pessoa normal. É bicho. Tá atrás, e nós? Como é que tá? Ah, deve ser esse tipo de inativo que nós dominamos a base aqui, ó. Ai, ai, ai. É. Vamos derrubar ele, então, antes de nós poder construir, porque senão ele vai matar nós. Onde que ele foi? Oxe, ele sumiu? Oxe. Sumiu. Zarpiou. Caralho. Será que ele não trepou nas árvores? Pode. Vamos lá. Vamos construir aqui assim, Zé. Vamos derrubar essas árvores aqui, ó. Achei ele. Tá na árvore aqui, ó. Construi aqui na viradinha. Vamos ver como é que vai. Como é que ele estrepa nas árvores nós, não, Zé? Pois é. Ah, peguei pedra, tronco. Como é que tu faz aí pra construir? É, vamos pegar um... Pega um tronco aí, ó. Para te ensinar. Peraí que tu derrubou na árvore aqui. Pega um tronco. Pegou? Aham. Tá, agora é o seguinte, ó. Vamos fazer aqui... É... Onde é que nós podia construir, cara? Pode ser pra cá ou lá, tanto faz. Eu tô nem... Quase bom de fazer pra cá, ó. Porque tá mais limpo, ó. É, pode ser. Lá é mais limpo. Pode ser mesmo. Nós não precisamos fazer dentro da coisa deles lá, porque vai se os bichos aparecem lá e depois nós se lascamos. Nós estamos lascados, cara. Ah, então é o seguinte, ó. Vamos fazer aqui assim, mais ou menos. Será que é plano aqui, ó? Acho que é. Tinha que iria estar legal. Olha pro chão, vai ter umas flechinhas, ó. Sim. Entendeu? Sim. Aí o que acontece? Se você apertar o botão direito, você vai mudar a posição, ó. Entendeu? Ó. Coloquei ela aqui. Agora você vai virar e vai colocar do lado aí, ela aí, ó. Vai aparecer uma opção pra você colocar de lado. Ah. Tenta colocar aí pra você ver. Aqui? Ó o adativo tomando água lá. Eu não sei se eu fiz certo, Zé. É, coloca do lado, Zé. Agora já vai. Deixa eu pegar mais cor aqui. Ih, eu coloquei essa. Eu não sei se eu fiz certo. Deixa eu nem derrubar mais árvore aqui. Ó o pau. Não sei se eu não fiz caca aqui. Não, não. É, 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 não, não. Dá pra, é, é que assim, ó. Quanto mais você vai mexendo aí. Ó, quer ver? Eu vou colocar. Agora daí eu coloquei pra baixo, né? Não, mas o que é pra ser isso? Eu não entendi. Eu não sei o que tu tá fazendo aí, na verdade. Eu não sei, eu não sei nem o que eu tô fazendo, velho. Tipo, tá muito diferente. Ah, tipo aqui, deixa eu desmanchar isso aqui. É só apertar C. Apertar C? Nada, ele pega de volta a madeira. Ah, que filar. Ele não estraga. Tinha que achar um lugar mais plano, não acho, cara. Beleza. Aqui. Tá. Aí. Deixa, larga essa madeira pra ver o que vai acontecer aqui. Pera aí. Ai, ai, ai. Foi mal, perdi, botei errado. Tá. Aí, ó. Você tem que ir colocando do lado, assim, Zé. Entendeu? Do lado, onde que tu colocou? Isso aqui não posso pegar? Colocar aqui? Ali. Vai fechar um quadradinho. Assim? Não, pra fechar o quadrado, Zé. Ah, quadrado. Ele já fez caca de volta, né? É só tirar. Ó. Deixa eu só tentar achar onde que vai. Pra mim, não tá. Aí, isso aí, assim, ó. Ah. Achei. O meu só... Ah, esse aqui não vai dar de eu colocar. Tu quer fazer um quadradinho, tipo, pra o quê, no caso? Já vai, velho. Pega e devorta. Daí, fecha aqui. Esse aqui é o modo de construção. Aí, ó. Aí, agora, pra nós fazer o piso, nós tem que botar as madeiras e rachar aqui dentro, entendeu? Ah, mas só que nós fizemos muito pequeno. Tem que ser maior? Não, mas a ideia é assim. Tem que ser assim mesmo. Senão, não fecha. Sério? Só pequeno? Aham. Você tem que construir do lado. E pra fazer a madeira, aí, como é que faz? Tem que pegar mais tronco agora. Mais tronco. Vamos derrubar, aí. É bom que nós vai aprendendo junto com a pesada. Tudo diferente agora, velho? Agora tá bem, bem mais difícil de construir. Mas ficou massa, né? Aham. Tipo, o cara... Ah, ficou mais interativo, na verdade, né? Ficou, ficou. Só que difícil, cara. Na minha opinião. Mas se confira, é. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Fechou. Aqui nós fizemos a... A base pra nós subir. Entendeu? Aham. Aí agora, com isso aí, tu vai botar do lado. Vai apoiando do lado, ó. Posso colocar no lado? Aham. Não, aí tu colocou pra subir, ó. Ah, tá. Então eu vou ter que tirar. Espera. No lado do como, o que tu disse? Assim, ó. Ah, mas é obrigatório começar com a basezinha quadrada assim ou não? Cara, eu vi os caras fazendo. Tem que começar com a basezinha assim pra poder continuar. Pra poder continuar. Ai, que massa. Eu vou derrubar. Foi, ó. Viver e aprendendo. O que fez falta aqui foi a... Foi... O carrinho, né, cara? Não tem carrinho? Não. Vai saber se não sai nas próximas atualizações. O pessoal vai pedir. O Virgínia, velho. De novo? Ó, a Virgínia aqui, ó. Tenta ficar sem nada na mão. Você sai com os tromfes na mão. É, dela... Tá dentro pra mim. Que bom. Fica... Ah, fica com medo igual. Ela sai correndo, ó. Ela sai correndo de qualquer jeito. Não sei porquê, cara. Tá, porra. Tomando as pernas, ó. Tá grande. Imagina ganhar um chute daqui lá, cara. Tô zoando. Tem que ser quadradinho assim pra ela ir formando a basezinha, Zé, entendeu? Aham. Cadê o Kevin? O Kevin pediu ajudar nós. Mas ele não corta a madeira, será? Deixa eu pedir. Ele trouxe peixe aí, ó. Obtenha pedras, troncos... E... Solta isso aqui. Siga-me, dê pra mim. Onde que eu solto agora isso aqui, Zé? Onde quer que eu faça o piso aqui? Se quiser fazer o piso aí... Ah, que legal. Com uma... Ah... Agora entendi. Olha ela dançando. Olha ela dançando, Zé. Que filé. Maneiro. Eu chego perto e ela foge. Ela tem medo de eu. Eu sou tão feio assim, cara. Legal que no nosso bagulho aqui tem luz e eu fico mexendo no escuro, tá ligado? Pô. Deixa eu ligar aqui, pera aí. Aí. Cara, que filé. E esse machado moderno aqui pra derrubar a árvore, cara? Tá ligeirinho, né? Aham. Que massa. O Kevin me trouxe uma madeira. Você é bravo, hein, velho? É, ele vai trazendo. Tem que pedir pra ele trazer os troncos e ele vai trazendo. Fechou essa basezinha. Agora tem que fazer mais uma dessas quadradinhas? Ah, não sei que foi fechar uma do lado da outra, eu acho, pra ficar legal. Ó. Só que nós construímos aqui, tá meio longe de puxar madeira, né? Né? Ó. Vamos construir uma aqui. Outra aqui. Aí tu vai fechar. Isso. Não, não, não. Esse aqui eu botei o piso já. Nossa, não dá de botar o piso em cima direto? Nossa, tu quase me matou, Zé. Pera aí. Acho que eu vou apanhar aqui, ó. Aí, ó. Pra poder... Agora eu fecho aqui. Não se meto fechar aí pra ver. Ah, tá falando que não pode fechar? Ué. Vai cá pra mim. Ai, ai, ai. Eu não sabia que eu ia jogar. Tá. Deixa eu ver. O anterior tá ficando escuro. Nossa, tá ficando muito escuro, Zé. É que tá ficando noite, né? Mas é hora de dormir, né? Vamos fazer um abrigo, então, aqui pra nós, ó. Pera aí. Eu tenho um abriguinho aqui, ó. Fazer um abriguinho. Aí, pra nós salvar e dormir, que nós estamos cagados de sono também. Vamos dormir? Bora lá, vamos dormir. Deixa eu fechar aqui o meu... Acho que não tá aparecendo pra colocar, Zé. O quê? Pra continuar aqui. Tá salvando? Não, deixa eu... Tá, salvar primeiro, né? Não, vamos dormir primeiro, depois nós salvamos. Tá, pera aí, então. De desleba. Tomara que já fica de dia. Aí, já ficou. Aí, ó. Vou salvar. Salvou? Salvei. Tá. Agora deixa eu desligar essa luz aqui, porque essa aqui gasta pilha. Ó o Kevin ali, ó. Tá agendentório aí, ó. Poxa, deu errado. O quê? Levantou. Ou é assim mesmo? Ah, não, é assim mesmo? É assim mesmo. Ele vai acompanhar o terreno, né? Aham. Porque esse aí você vai acompanhar aqui agora. Põe aqui, ó. Esse outro lado aqui, ó. Aqui, ó. Esse não tá aceitando, eu acho. Ou tá? Ah! Agora entendi! Ele vai nivelando! Aham. Olha só, mano. Aí você vai construindo assim, ó. Ele é um modo diferente de construir, mas eu curti mais, cara. Eu curti também, velho. O legal é que, tipo, a gente vai aprendendo, tá ligado? Tipo... Nossa, velho. Que joguinho da hora, velho. Continuação do The Forest. Cara, gente, eu achei que eles iam chegar aqui, pá. Eu ia saber jogar aqui, né? Tem que aprender tudo de novo. Pra você ver, né? Pra você ver como é que as coisas não são conforme a gente pensa, né? Como é pra construir? Ficou... Galera, nota de 1 a 10 nos comentários. O que que vocês achou aí pra construir? Deixa nos comentários aí. Na moral, velho. Minha nota vai ser 24. É, nota 24. A fila é, velho. Cara, é assim. Até pedi pra galera aí que não note muito aí, Porque a gente tá começando a aprender agora de jogar, Então tá... Tá bem diferente. Só pra galera que é nova no canal não confundir as coisas. The Forest, né? Já joga já faz uns 5, 6 anos. Sons of the Forest é diferente. Então, né? Você tá sofrendo um pouco, né? Faixa. Aham. Pra galera não confundir, né? Olha lá. Aí. Beleza. Aí, agora, né? Tem aqui... Esse toquinho aqui. Toquinho. Lembrei agora daquele cara lá que tem os memes na internet. Quando ele pula na água, faz... O ploft? O ploft é o cocô, cara. É o ploft. Lembrei da história do ploft e do milho agora. Oh, beleza. Cara, eu acho que mais esse aqui já fica legal, né? Aham. Aqui, então, vai ser a nossa futura base, né, Zé? Aham. Temporária, né? Depois a gente vai ter que caçar alimentos, né? Vai ser temporária, né? Depois, quando a gente achar um lugar bonito, legal e que seja bom pra gente sobreviver bastante, aí... É... Que a gente consiga guardar recursos e coisa lá, a gente faz outra daí. É, tá certo. Aí fica de buenas. Deixa eu... Eu tô continuando aqui, tá? Aham. Eu achei bem mais da hora do que o The Forest, cara. Porque o The Forest é assim, ó... Você tinha as bases prontas. Aqui você tem que produzir do jeito que tu quer, né, cara? Da hora, cara. Tipo, tu pode escolher o formato... O tamanho... A Virginia só tá rodeando nós, cara. Oh, eu sei que tem como chegar perto dela. Eu já vi uns caras que fizeram isso daí. Só tenho que ver como é que faz. Eu não cheguei a ver, mas eu vi que alguém postou. Dá pra chamar ela. Caralho, que massa. Chamar ela e ver essas pernas. Vai. O personagem tá sedento, cara. Tem que... Emolhadinho ou só sedento? Sedento. Ah, que uma vez eu lembro que tinha a opção de sedento e molhadinho. Eu vou lá tomar água pra ganhar mais estamina, faz. Aham. Pera aí. Tirar aqui. E o que? Eu vim trabalhando bonito, cara. Ele não come, não? Não quer rir. Pois é, eu também tô vendo aqui que parece que eu não... É meio que... Doidão esse que é o vinho. Quer vinho? Não quer cerveja, só que toma vinho só. Safado. Caralho, eu fiz caca. Mas não dá nada. Você fez? Ah... Era pra mim ter aberto. Não tem que fechar o chão e vai sobrar. Eu vou ter que fazer uma fogueira logo pra comer. Tô começando a ganhar fome. Acho que eu tenho umas frutinhas. Deixa eu comer umas frutinhas. Opa. Eu também tenho umas frutinhas aqui. Deixa eu ver. Crazy o nome. Mesmo frutinha. Meia que massa. Qual que é o nome? Crazy. É fora. Como eu, cara? Eu tenho umas bolsas de pedra aqui, amigo. Eu tenho que abrir, ó. Ó, moeda. Relógio. Ah, moeba? Moeda. Oxe, eu fiz certo aqui? Eu fiz caca. Olha o que eu fiz. Já vai lá. O que é isso aqui? Ostra. Caraca, aqui lá tem ostra também. Vamos ver outra bolsa de pedra. Apenas. Ah, não. Acho que eu fiz caca nesse. Eu não tenho nada pra tomar. Agora eu fiz certo. Tem água aqui perto, Zé? Demover molotov. Tá certo. Vamos comer essas frutinhas aqui. Eu queria saber o que a Virgina tá fazendo ali. Isso que eu não tô até agora entendendo. Tá cuidando de nós. Essa mulher tá fazendo, será? Babosa. Vamos comer a babosa. Eu preciso... Eu vou cortar a árvore mais perto aqui agora. Aham. Derrubar tudo. Ó, Kevin. O Kevin tá trazendo aqui. Já tem... Tem umas toras aqui já. Vamos matar. Caramba, esse caminho já tá baixo. Eu acho que ele tá derrubando, cara. Será? Aham. Eu vou colocar aí. Ah, é assim mesmo, Pia. Daí nós coloca lá em cima agora. E nós vamos fechando, entendeu? E a Virgina tá bem pertinho de nós, ó. Pois é. Ela só não deixa eu chegar perto dela. O que ela tem na mão? Comidinha. Ó, pera. Fica parado. Ela foge igual. Por que ela tem medo de nós, cara? Entendi também. Eu sei que nós é feio, mas, pô... Tipo... Magoou. Machucou por dentro, meu. Caramba. Ah, ó a fundação dos meninos. Ó a fundação dos meninos, ó. Lá era e o lugar. Tá ficando igual, só que nós chegamos muito longe das áreas, se nós tivéssemos feito lá embaixo, né? Ah, eu achei que aqui ficou massa, cara. Tipo, o relevo combinou tudo, velho. Aham. Vou pegar aqui, devolve aqui. Ó a Virgina... Ó, cheguei perto dela. Cheguei perto dela e ela não fugiu, cara. Oi, Virgina. E aí? Quer ser minha amiga? Ela não fugiu e ela tá na minha frente. Tô indo pra ela. Caraca, que massa. Ela tá indo pra mim. Tô encostando nela. Vai tá encostando em mim? Pior que tá mesmo. Virgina. Vem cá. Tá, deixa eu ver como é que faz aqui pra... Entendi, foi a nada. Ela tá se agachando perto de ti. Ah, eu cheguei correndo perto dela. Ela fugiu. Ela tem medo quando ela corre, Zé. E tem que ir bem devagarzinho perto dela. Aham, entendi. Ela vai virando nossa amiga, entendeu? Imagina ela no meio desse mato aí, né? Com tudo que os bichos lá, o perigo que é, né? Pois é, pegar ela, né? Sabe aquela tribo que nós matamos antes ali? Aquele pintadinho lá? Sim. Eu vi antes ali, eles tinham prendido um daquele costela que tem no jogo. Ah, então tem tribo diferente, então. Aham. Será que um não é da Sahara e o outro é da PUC? Foda, eu sou uma tribo indígena aí que do... Da floresta mesmo? Tribo FU? Pai, as... Só pode? Acho que vai mais uma madeira. Pegando jeito, cara. Só faltou um carrinho pra nós, Zé. Devagarinho, né? Verdade, né? Fez falta o carrinho, cara. Fez. E não tem mesmo, né? Ih, eu tô com fome, Zé. Eu vou ter que fazer uma fogueira. Eu tô com seda e cansado. Vou pegar uma fogueirinha aqui. Ah, pra fazer fogueira agora é diferente. Nossa, eu tô toda hora abrindo... Eu esqueço que agora é mais... Tá ligado? Mais... Real o bagulho. Palhaço. Pai, ó. Oxe, eu finquei o pau no chão aqui sem querer. Ô, caramba. Ainda bem que foi no chão. Como é que vai pra trocar? Aqui, ó. Caralho, o Kevin derrubou uma árvore aqui, ó. Cara, eu vou fazer alguma coisa... Eu só não sei se eu tenho coisa pra queimar no fogo aqui, Zé. Ó, o Kevin aqui, ó. As madeiras rolando. Ele largando as madeiras aqui. Zé, coloquei fogo no chão. Tá queimando todas as folhas ao redor. Olha o tribo-fu aí, né, você? E agora que eu ia comer meu peixe? Ai, dá carinho, né? Ah, me mataram, Zé. Sério? Me mataram. Tu consegue salvar eu? Cara, vai ser meio difícil, mas eu posso tentar. Deixa eu só tomar uma água primeiro aqui. Vamos ver se você me revivou. Mataram eu bem na hora de construir o bagulho ali, cara. Sacanagem, né, mano? Estou em dois? Aham. É, vamos beber mais um pouco d'água, ver se volta mais a estamina. Vamos ver se o Foto vai conseguir salvar eu. Foto, você tem que salvar eu, cara. Você tem que voltar mais a estamina agora? Mas se eu morrer, será que eu não vou respawnar nesse negócio ali perto? Cara, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Será que eu arrisco ou não? Vou esperar. Eu tô indo aí já pra te salvar. Ah, então eu não vou arriscar. Eu pensei assim, arriscar, né? Vai que, né? Vai que na sorte nós não faz os churros dos bagulhos. Ah, o homem me salvou. Mas tu tá quebrando já, homem? Ah, não. Ah, são uns... Ah, não. Esse aqui vai ser o primeiro que vai apanhar. Vamos quebrar ele. Ele me derrubou. Já tá morto também. Eu também. Eu acho que tem. Tem, né? Aham. Eu já vou arrumar esse negócio aí. Matei o bichão aqui agora. Esse aqui já tá me incomodo. Eu peguei uma tática aqui, cara. Pra jogar... Eles se defendem. Você vai ter que tentar atacar e fugir deles. Aham. Ah, ele é encolado. Ataca ele. Não morre? Ó, derrubou eu. Esse ali parece uma pessoa normal. Tipo, sem estar modificado, né? Pois é. Diferente, cara. Tem que fugir dele, cara. Tem que fugir dele. Eu já tô morto aqui. Valeu. Eu até ressuscitei. Ah, ele... Ele fugiu. Ele não tá mais aí. Ele zarpou, Zé. Ô, Zé. Quer continuar a construção no nosso próximo episódio? Que eu acho que estamos quase meia hora aí já, Pia. Caralho. Bora lá, então. Fechou a pesada? Início da construção da nossa nova base. Se você quer continuar assistindo nossas gameplays, se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Pra não perder nada. Já postamos muito The Force alguns anos atrás. Então, mano, quem conhece nós já sabe, né? Chega aí que é sucesso. Só loucura, curtição e granulagem. Ai, que delícia, Foch. E tchau, né, cara? Valeu, pesado. Até o próximo vídeo. E é nóis, Foch. Falou. Tchau, tchau. Até o... Ui! Tchau, tchau.